Já passei sufoco, tramba, andava e atua Mas a fé em Deus me guia na rua Sei que os inimigos querem me derrubar Mas o meu Deus é grande, ele não vai deixar A quadrada sempre na minha cintura E diante Jesus Cristo quando vou pra rua A minha mãezinha leva ao coração Assim eu vou seguindo a minha missão Sei que a minha jornada aqui não acabou Tenho muito o que servir ao meu Senhor Quem sabe se um dia eu estourar no norte E ficar padrão com os quatro carro forte Só uns milhão, hein, guardando na conta Tudo que eu quero é água fresca e muita sombra Mulheres peladas, pra lá e pra cá E do meu lado amigo fiel de fechar É tudo nosso, é nada deles Quem passou sufoco comigo hoje mata a sede Eu considero quem me considerou E também sei tirar quem me tirou Na vaca magra vi vários pro lado barco Agora quem gordou querem estar do meu lado Ô simpatia, volta de ré Não quero usar por vir Grudado no meu pé Já passei sufoco, tramba, andava a tua Mas a fé em Deus me guia na rua Sei que os inimigo quer me derrubar Mas o meu Deus é grande, ele não vai deixar A quadrada sempre na minha cintura E gente Jesus Cristo quando vou pra rua A minha mãezinha leva ao coração Assim eu vou seguindo a minha missão Sei que a minha jornada aqui não acabou Tenho muito o que servir ao meu senhor Porque sabe se um dia eu estourar no norte E ficar padrão com os quatro carro forte Só uns milhão, hein, guardando na conta Tudo que eu quero é água fresca e muita sombra Mulheres peladas, pra lá e pra cá E do meu lado amigo fiel de fechar É tudo nosso, é nada deles Quem passou sufoco comigo hoje mata a sede Eu considero quem me considerou E também sei tirar quem me tirou Na vaca magra vi vários pro lado barco Agora quem gordou querem estar do meu lado Ô simpatia, volta de ré Não quero Zé Polvin Grudado no meu pé DJ Ruivo Já passei sufoco trambando a viatura Mas a fé em Deus me guia na rua Sei que os inimigo quer me derrubar Mas o meu Deus é...